Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, quem vos fala é o Multiscatch Hoje eu vou iniciar um jogo que há muito, vocês me pediram, que é The Catty Lady É um jogo que não é há muito, tipo há muito, eu digo há anos já, porque tem uma galera que tá pedindo Catty Lady há muitos anos E cara, eu não faço ideia do que se trata esse jogo, não pesquisei porcaria nenhuma Eu, sério, eu não pesquisei em nada, então eu tô muito cru nisso aqui Mas muita gente disse que ia ser o jogo favorito, não sei o que, e eu fiquei, tá, o jogo deve ser bom, né E como vocês me indicaram, cá nós estamos, então por favor, eita, dei um tapa no microfone Deixa o seu gostei aí, por favor, ajuda muito E não se esquece que a promoção ainda da vaquinha, do sorteio, né, tá rolando, o link tá aí nos comentários, tá Então é só fazer a sua doação e vai tá concorrendo Então sem mais alongas, vamos iniciar The Catty Lady Não sei o que esse jogo traz pra gente, ou tem de trazer Meu nome é Susan Ashworth Ashworth Susan Ashworth Eu vivo alone in this old two bedroom flat Eu rarely go outside Tá Tá, porra, gato estranho, mano O gato tá dentro do relógio Um negócio de pessoas Tá bom Eita I only trust my cats these days O que é? É legal, claro Tá Normal, né Tá porra, vai morrer Meu Deus Mas ela vai morrer, véi É, simplesmente dizendo, ela vai morrer Preparada para a morte? Hein? Como? Eu só tenho uma coisa para dizer agora O que? Era um jogo bizarro Obrigado por nada e adeus Então tá Então tá Eeeh, bagulho bizarro Que isso, capítulo? Ah, são sete capítulos Começamos o primeiro A casa no bosque Oh, que profundo Ok, vamos iniciar então Meu acho Harvester Games Presents Nunca ouvi falar Nunca ouvi falar A lua Parece uma banana Vamos cortar o clima Eita Essa sou eu? Eu sou a Susan Como é que eu controlo? Susan, como é que eu te controlo? Ah, para cá eu te controlo, Susan Ah, Susan Só anda para a direita Vamos lá, Susan Cara, o gráfico do jogo é estranho Chega até a ser um pouco creepy Tá ligado? Olha que bela paisagem, Susan Estamos em uma paisagem maravilhosa Finalzinho de tarde É o amanhecer Talvez seja amanhecer Uma casa Era muito engraçada Aperte para cima Para abrir o menu Escolhe entre as opções Com as setinhas E aperte entre Ah, vamos examinar Me sinto estranhamente atraída Por esse lugar Devo encontrar uma maneira De abrir o cadeado E entrar Ah, vou entrar Está trancado Puta Talvez tem coisa para cá Opa, tem Eita porra, que isso Eita Acabou o solzinho Está tudo cinza Um carão Tá FT37 Proibido acesso de pedestres Ah, estou no lugar certo Ah, que porra Eita Tem um busão aqui, mano Onde é que eu vou achar a chave da O caralho Calma lá Oh, porra Vai começar a me assustar já Gente, esse jogo não é de terror, né Ele tem uma cara de horror Aperte para cima Eita porra Ambulância Examinar Ah, talvez nem tenha uma saída Espera aí, examinar Tá Eu não cheguei Não posso ir adiante Tá Abre a porta Vamos ver o que tem dentro Está trancada Ah, porra Tá Talvez Abre a porta A porta Está tudo trancada aqui Tá, vamos ter que voltar Tá, então Né Tá, porra Que que Ai 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 meu Deus Tá, porra Eu estou com medo já, mano Tem alguém dentro da Ah Ui, amigo Olhar de perna Sou eu Meu frio cadáver Bem na frente dos meus olhos Quê O que você está fazendo aqui Ô, caralho Susan Examinar Eu me vejo tão calma Girar a cabeça Abri os olhos Ai, caralho Que bagulho bizarro Meus olhos Era a única coisa Que eu gostava Em mim mesmo Mesmo agora Ainda brilha um pouco Abre a boca Esse é o mais Sabe nossa boca Na minha boca Melhor eu pegá-la Aqui eu tenho Inventário Tá Puta que pariu Velho É melhor eu vazar Que eu acabei de encontrar O meu corpo Isso não faz sentido Mas eu encontrei o meu corpo Eu vou vazar daqui Espero que eu dou Eu vou te ouvir Vai dar um susto Ui, caralho Começou Eu morrer Não, não morrer Eu tô vivando Mas eu perdi meu corpo Tá bom Segue reto Esquece o que aconteceu Tá, porra Velho Tá, tá Tudo ok Até agora Porra Não sei se foi um acidente De carro Os carros Tudo trancados Mas é um bagulho Bem abandonadito Ah, voltamos Na coisa Olá, seu viajanho Achamos um viajanho Um viajanho Não tinha uma árvore lá Quando você abrir a porta Eu vou lá ver o viajanho Vai que tem alguma coisa, né Tá, eu tô vindo pra cá E não tem árvore nenhuma Oh, aqui tem uma árvore Será que eu posso falar com o meu amigo Oi, meu amigo viajanho O som é esse Parece que eu entrei na savana africana Olá, seu viajanho Olá, amiguinho A porra, meu Ei, carai Examinar Meu cadáver pendurado em uma árvore Eu devia estar assustado Mas só me sinto vazia Espera, o que é isso que eu tenho no pescoço? É uma chave? O corpo está muito alto Eu não consigo alcançar Acorda Examinar Exatar Eu levaria horas pra tirar esse nó Tá Tá, eu acho que eu tenho que entrar naquela casa E ver se eu pegar algum tipo de faca Cara Eu não me lembro Não consigo me lembrar desse lugar Eu estou perdida Eita porra Oh, corvoralho Me assusta assim, não Tipo, por que tem uma parada ali O que é isso, cara? O cenário está mudando, porra Você está trancado Não A chave não cabe Ah, meu Deus Eu não vou conseguir voltar É isso A cada vez que eu vou e volto A trilha sonora desse jogo é bizarra O corvoralho Para, demônio O que é isso? O carro está prendendo fogo Vai explodir Mudou de novo Oh, demônio Me ajuda Eu te ajudo Tá, voltamos pra cá Tá, porra, velho Não vejo blockades aqui Tá Abrir Tá, parece que está trancado do outro lado Exatar Examinar Tá Será que dá de usar a chave? É Não dá Vamos ver Cadáver é enfarcado Examinar Verificar Puta Eu passei reto Aquela parada Pô, viadinho Me trouxe Pra um território Meio ruim, né? Corvo desgraçado Do que? Será que eu tenho que Segur o corvo? Desgrama Tem que pegar esse corvo Será? O cenário mudou de novo? Que porra é essa? Quem fez isso? Tem mais alguém aqui? Um cervo morto Peguei a faca do cervo Porra, nojenta Des trancar É o que, mano? O que que está acontecendo aqui, velho? Vamos usar a faca aqui na corda Vamos desatar o nó Eita Meu corpo caiu no chão Tudo o que eu gostaria, né? Cadáver Olhar de perto Tudo o que eu queria Olhar de pertinho Susan Ele ficar bolso Vazio Se examinar Eu pareço como se estivesse dormindo Vou pegar a chave Agora a gente sai Se esse cadáver levantar Vou ficar muito Cagar de medo Tá Temos duas chaves Tá, porra, gente Falei não saber que a gente dava teleporte nessa coisa aqui Tá bom Vou usar essa chave aqui Dá licença Abriu o portãozinho Ui, tem uma véia ali Oi Ih, ruim Uma véia que vai me cozinhar Uma mulher idosa que mora num bosta Você é Deus Você é o demônio A morte Talvez eu seja aborto A perdição Que filosófico Não é algo como você, Susan Não se aflarece, velha Eu nem sei você Bem, isso não é certo Eu estive aqui por um tempo Deixando a sua companhia Sempre lá, sabe? Sempre lá Então eu estava errada Você não é a morte? Não, eu não Talvez Eu sou a vida Eu acho que não Não sei Que lugar é esse? Esse é uma boa pergunta, né? Ah, teu reino Oh, eu também gosto da minha Ih, você está me cheirando ruim Ih, vai me cozinhar mesmo É Ruins O que vai acontecer agora? É Depende de você, Susan Hmm Dentro da minha casa Há escuro Que lhe levam A lugares que você não quer ver É verdade Mas também há algo Que te faz Quero voltar Aonde você veio E Agradecer Toda Uma 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 Eu sou um idiota Como é que eu faço? Um bolinho Um bolo de cenoura Com recheio de chocolate Se for um bolo de cenoura Com recheio de chocolate Eu vou gostar Ai, véi Entenda a sua cara Olha, puta Ó as ideias, mano Molhar Alô, neles Cheia short Tocar Eu não minto, não Minta, porra Mulher estranha Olha Ela realmente está aqui Talvez tudo seja um sonho Tá, o que tu quer Ih Eu ainda não sei quem você é Né? Os vivos me chamam Tá, então Ela é uma morta Rainha das larvas Mano Por que Maggots? Porque Eles Cuidam O que é morto E morto E morto Morto E morto Você é esquecida? Eu acho É eu Será que eu vou ser punida Para tirar minha vida? Seria punida Por Tocar minha própria vida Mostra as pessoas Seria Mas não você Susan Por que eu não? Você vê Eu assisti Você por muito tempo Para entender Como você se sente Eu não esperava que você acredite Mas eu realmente Tenho simpato Para você Quem sabe Eu poderia ser O único amigo O único amigo O único amigo Do todo o mundo Então como eu disse Eu vou fazer Você uma oferta Eu quero te ajudar Eu vou te dar Você feliz Em vez de Uma simples A sua vida A sua vida Vai mudar completamente Você será Você vai ser De novo E você Lá vai se esquecer A tristeza Que perdeu A sua coração Por anos O que você quer Eu quero fazer? Sim Eu acho que É hora de explicar A sua vida Mas onde Eu não posso andar Sozinho Nessa casa Eita O que você acha Então O que você pode Segura Que a vida A destruição Suzan A morte 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 Eu vou precisar de você voltar e enfrentar 5 pessoas. Não são pessoas ordinárias, são muito especiales. Justo como você, apenas em um pouco diferente. Essas 5 pessoas, quem são? Os parasitas. É o jeito que eu chamo eles? É o jeito que eu chamo eles. Ah. Que porra. Tá forte isso. Eita, mais forte ainda. Que porra. Que porra. Que porra. Que porra. Entende o que significa? Não. Que porra. 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 Quesola. Isabel. Cara Sussan. Você não percebe que a sofrimento Nunca pariu Eita, isso é forte Eita, isso é forte Este lugar É uma passagem entre o mundo do vivo E o mundo Dos mortos Você entra um desses corredores E você nunca volta Mas você não desce de existir Você resta Você está esperando Vamos ver se ela quer combater os caras Não, Susan Eu estou esperando você De lutar por sobrevivência De fazer tudo que você pode De defender você Tá Você pode ter nenhuma escolha Pense de isso como jardim Se houvesse árvores entre as flores Você iria sair, não é? Você iria sair deles Sem pensar duas vezes sobre isso Eu não sou realmente um jardim Mas eu vejo o seu ponto Eu estou feliz E lembre-se Você não é a única vítima Se você não parar A morte vai continuar Pessoas inocentes vão morrer Inocentes vão morrer Você tem a oportunidade De fazer a diferença E a chance De salvar você Tá bom Não posso fazer isso Isso é Eu não posso fazer isso Isso é Muito Deixar com os criminosos É um trabalho para a polícia Não alguém como eu Verdade Você é um perigoso É por isso que eu preparo Uma espada especial Para você Imortidade Você não pode morrer, Susan Você sempre vai voltar à vida Não importa o que acontece com você Tá, isso se chama Restart Isso é a última coisa que eu queria Por favor Você não pode me deixar morrer Eu fiz a decisão Assim que eles estão vivos Você não pode morrer Isso deve ser apenas um sonho estranho Vamos apelar, né? Vamos chorar Eu não acredito em você Susan Você vê essa porta aqui? Eita, minha cabeça entrou dentro dela Vamos lá, então, né? Já que estamos aqui Não temos muita escolha Caralho Sim, é você Susan Come Um, close Say hello I don't want to look at it Haven't I had enough yet? That body in the ambulance Then the forest But this place is This is exactly what I was trying to run away from I don't want to be here Make it go away I assume it would be wise To give you a little taste Of the suffering you'd endure Caralho I want you to understand That you can keep going Long after you count What a porra, mano Acho que eu podia pegar ela facilmente Examinar Crucificada completamente sozinha No lugar que foi todo transformado Eu realmente não quero estar aqui Vamos puxar a alavanca Tá Vá lá Porra Porra Ninguém manda em mim Farei da minha maneira Pode me contar Tá, certo Eu vou fazer o que você quer, né? Não vou ficar... Não tem escolha, né, mano? Pelo menos eu não morro de novo Ah, sim, cara Ah, sim, cara Ah, sim, cara Estamos de volta à casa Não tem escolha, né? Não tem escolha já Não tem escolha, meu filho Não tem escolha, né? Isso é uma formalidade que eu estou falando Eita porra Eita porra Eita porra Me fode Vai ser o nome da minha gravação Jogo salvo Me fode Porque literalmente é o resumo do que aconteceu aqui Porque, tipo, mano Me matei E aí eu vim parar pro mundo bizarro Com uma velha bizarra Que loucura Bom, pessoas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É o primeiro episódio de The Catty Lady Deixe seu gostei Comenta o que você achou O que você espera do jogo Sem dar spoilers, por favor Abraço, muskete Valeu E até o próximo episódio Até mais Tchau, tchau